Olá, meu nome é Marcelo Vieira, sou cirurgião oncológico e vou comentar um pouquinho aqui sobre a fonte de energia durante a cirurgia minimamente vazia. Na verdade, eu gostaria de comentar sobre a principal energia e a energia que eu considero mais segura, que é a energia bipolar. Qual bipolar? A bipolar permanente. Por que a bipolar permanente? Porque muitas das vezes nós não temos à nossa disposição os OPMEs. Se você tem, perfeito. A cirurgia, ela geralmente fica uma cirurgia mais rápida e com um menor sangramento. Mas, muitas das vezes, em vários centros, não é possível o OPME. E a energia bipolar permanente resolve a imensa maioria dos nossos problemas. Nós conseguimos fazer, com certeza, mais de 99% das cirurgias que a gente precisa. Tanto em ginecologia geral, quanto em ginecologia oncológica. A importância de nós pensarmos, quando a gente fala sobre a energia bipolar, é como utilizar o instrumento. Essa é a dica que vai fazer realmente diferença na sua prática diária. Primeiro, pensar que a energia bipolar, ela passa entre as pás da ponta da pinça. Então, nós não precisamos preocupar, por exemplo, com placa no paciente. E a gente precisa preocupar, única e exclusivamente, com a ponta da pinça na hora da cirurgia. Uma dica que eu dou sempre é, quando a gente aciona o pedal da pinça bipolar, a ponta dela esquenta. Quando você para de acionar, a ponta esfria. Por que eu estou falando isso? Porque, muitas das vezes, o uso correto não é feito no uso da pinça. Então, por exemplo, quando você pega uma estrutura, você não precisa, com a pinça bipolar permanente, apertar e fechar as pás na estrutura. Você pode, simplesmente, mantê-las entre as pás. O que eu estou falando e como significa isso? Você pega a estrutura e mantém as pás entreabertas. E você faz um movimento de ida e volta sobre a estrutura que você quer queimar. Para você cortar no ponto central de onde você fez a hemostasia. Por quê? Porque a energia, ela vai sair entre as pás. Se você fizer esse movimento de ida e volta, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai atingir a temperatura naquele tecido. Ah, você vai ver a visualização da espuma subindo. E depois, quando a espuma baixar, você vai ter a noção e a impressão real de que você já selou aquela estrutura. E o terceiro ponto é que a pinça não vai grudar nas estruturas. Isso que é importante. Porque algumas vezes você sela, 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 sela. Daí você para de pisar no pedal com a estrutura presa. E depois você tenta tirar a pinça e ela está presa à estrutura. Por quê? Porque houve uma diminuição da temperatura e a pinça esfriou. Quando ela esfriou, ela gruda naquele tecido que está quente. Então, como que deve ser o uso correto, a forma adequada? É você não fechar todo o bipolar, você passar na estrutura, até você visualizar que você já atingiu o seu objetivo, que é a hemostasia. E você tira a pinça pisando no pedal. E daí você vai tirar a pinça quente e a estrutura está quente. Ela não vai grudar no tecido. Você entendeu? E muitas das vezes você tem algum sangramento pontual, você não precisa ir lá aprender aquela estrutura. Você vai com a pinça entreaberta e encosta no tecido. Você aciona o pedal, tira a pinça e você vai ver que a hemostasia é feita de forma segura. Para vocês terem ideia, eu não faço, por exemplo, a linfadenectomia paraórtica sem ter uma bipolar em campo. Eu não utilizo a bipolar. Eu chamo ela até de meu seguro de vida ali, que eu não utilizo. Eu só utilizo se for extremamente necessário. Por exemplo, uma hemostasia, porque eu faço a linfadenectomia paraórtica muitas das vezes com a pinça ultrassônica. Então eu só utilizo, por exemplo, um pequeno sangramento na cava, alguma estrutura vascular maior que eu tenho que fazer a selagem antes do corte para que eu tenha eficiência no procedimento. Então essa é a dica que eu queria passar para vocês. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a esterectomia simples, quais estruturas que eu usaria o bipolar de imediato? Seria no infundíbulo pélvico, caso os ovários fossem sair, né? Caso os ovários não fossem sair ali no ligamento útero-ovário, no ligamento redondo e na ligadura dos vasos uterinos e daquele parametro, né? Rente ao útero. Tá bom? Fica a dica então. Até o próximo vídeo. Fica a dica.